Olá gente, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no Zango 3 e vamos começar com o nosso trabalho. Temos um novo cliente. Hoje vamos montar a padaria, vamos fazer as montagens dos fornos. Essa é a estufa, para fazer fermentar o pão, tem sistema de umidade, ar úmido e aqui temos também o ar, esse é o ar úmido e esse é o ar seco, para poder então fazer fermentar o pão, para o pão, para a massa ficar clorida. E temos aqui também a maçadeira. Também vamos poder fazer saia e depois vamos mostrar no próximo vídeo. Espero que gostem, que importem o nosso vídeo também.